Até essa sexta-feira, a semana toda é dedicada à família. Isso porque é comemorado a Semana Nacional da Família. E nós vamos saber mais sobre as programações por aqui com a Elisete de Águila, que é coordenadora da Pastoral. Tudo bem, Elisete? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero agradecer e falar para vocês do tema desse ano, da campanha da nossa Semana da Família. Eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Josué 24. E para hoje, nós teremos um terço às 20 horas, online, tá, gente? Continuando a nossa casa, se ligando, tá? E essa semana, hoje, começando, é Mariana Norte que vai apresentar o terço. São famílias que vão estar rezando, certo? Então, ninguém vai sair de casa. Amanhã é o terço da região centro. Tudo às 20 horas, tá? Dia 12, terço e benção do Santíssimo Satramento da região sul. No dia 14, é o centro, região oeste. Vai ter a missa de encerramento no dia 15, às 19 horas, tá bom? Então, cada um vai acompanhar dentro da sua paróquia, incentivando a todos estarem online, né? Porque ninguém pode sair dentro de casa, tá bom? Nessa programação, nós tivemos a nossa Leona da Mariana Norte, com as novas do Dom Ayrton, e o padre Beto, que é o nosso assessor da pastoral familiar. Então, é o pecado que está estudando, 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 e a adoração por ele também, tá bom? Tá ótimo. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre o tema, né? Que é um tema tão bonito, porque é a escolha do tema. Eu queria que você falasse o significado dele. O tema, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. É a nossa escolha de seguir a Deus. Como é feito na carta de Josué, do livro do Josué, né? Ele fala que tinha muitos deuses, né? Todo mundo vivia com o status de bronze, né? E ele não quis fazer. Ele e a família dele optaram em seguir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa pandemia que estamos todos dentro da nossa casa, nós temos que servir ao Senhor. Mas como que a gente serve ao Senhor, né? Hoje dentro de casa, amando nossos filhos, respeitando nossos pais, né? Que os filhos respeitem seus pais. Pais respeitem seus filhos e os nossos idosos, né? Tem que tomar cuidado, cuidar dos nossos idosos. Então, o servir ao Senhor é amar o nosso próximo, o que está perto de nós. Esse é o tema da nossa campanha. A família está junto. Já não é pouco a família que está de casa neste momento. Vamos amar, cuidar da nossa família. E em minha casa serviremos ao Senhor. Como você está servindo ao Senhor? Isso aí. Para finalizar, então, eu queria que você fizesse um convite para quem está nos assistindo, para começar a acompanhar, né? As programações, como você disse, que estão, desde hoje, já está acontecendo aí. Então, eu queria que você deixasse o seu convite aí, e claro, em nome de toda a pastoral da família. Eu queria que vocês, quem tiver acesso, porque tem muita gente que não tem acesso às redes sociais, né? Mas que rezem com suas famílias, né? Neste momento, nesta semana grande, da Semana da Família. E quero deixar para vocês também a nossa disponibilidade, como casal, família pastoral familiar, que, quando acabar essa pandemia, que venha nos conhecer, conhecer a pastoral, da sua comunidade, da sua paróquia, ok? E não deixem de rezar, não deixem de rezar. Essa semana é forte demais. Não tem tantas atividades que a gente possa estar aí na casa de vocês, mas vocês podem rezar em família.